O que é a cota, o que é a cota, o que é a cota? 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 O que é o primeiro? O Santos é a cota! Francileudo dos Santos jogou no Sampaio Correa, Bélgica, França, Suíça, Tunísia e disputou até Copa do Mundo. Sabe de onde ele saiu? Dos campinhos de bairros de Zé Doca. Eu comecei nesses campos de vasa, não tinha muro, não tinha nada, até os traves eram de pau e tudo. É, mas o que antes eram campos de futebol abandonados, hoje estão se transformando em arenas futebolísticas. E Zé Doca vai ganhar um dos maiores estádios do Maranhão. Vejam como está ficando o estádio municipal Lusail do Freire, o Florestão. Uma obra de um estádio que ficará completo e será uma obra de impacto para essa nossa regional do Alto Turismo. Logo, logo, quando estiver sendo entregue, eu tenho certeza que vai ser o maior evento esportivo do Maranhão. Porque graças a Deus, Zé Doca hoje está vivendo um novo momento com essa administração inovadora. Muito orgulhoso em poder ter um estádio igual ao que nós vamos ter. Graças a Deus, com essa administração da nossa prefeita Josinha e o casal de deputados, estão estruturando esses campos para dar mais valor ao futebol Zé Doquense. As arenas São Francisco, Colonião da Vila dos Técnicos, Cardozão na Vila Gusmão, estão em reformas. Ganharam muros, vestiários e iluminação. Em breve, todas estarão prontinhas e esse trabalho também vai chegar à zona rural. Ganharam muros, vestiários e iluminação.